Venha nem que seja só pra dar um alô Supermercado Arcozelo Acertou quem pensou no Arcozelo O supermercado que você esperou Com mais facilidade pra fazer suas compras Venha nem que seja só pra dar um alô Supermercado Arcozelo Supermercado Arcozelo Supermercado Arcozelo Adivine onde tem qualidade Preço bom, variedade também Muito conforto, estacionamento E um atendimento que é nota 100 Acertou quem pensou no Arcozelo O supermercado que você esperou Com mais facilidade pra fazer suas compras Venha nem que seja só pra dar um alô Supermercado Arcozelo Supermercado Arcozelo Supermercado Arcozelo Supermercado Arcozelo Adivine onde tem qualidade Preço bom, variedade também Muito conforto, estacionamento E um atendimento que é nota 100 Acertam que pensou no Arcozelo Supermercado Arcozelo Supermercado arcozelo Até dias